Música 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 Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador No presente, no futuro e no aonde for Música 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 É mesmo, hoje percebi, eu sei São tantas questões que sou eu, eu não sei Se eu sair bem rápido, vou me levantar Não vou fugir, a chance pode me escapar Sou maior que já surgiu, sonhador que conseguiu Voar mais alto que todos Vou em direção ao amanhã, não penso em parar Eu não, ninguém me descerá Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador Eu conquisto o presente, a terceira do que sou Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador No presente, no futuro e no aonde for Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador No presente, no futuro e no aonde for A história dos dez guerreiros lendários que salvaram o Digimundo a muito tempo Está prestes a renascer A história dos dez guerreiros lendários que salvaram o Digimundo 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 o Dig Você voou a gravar e quero aquela sensação de bem estar saindo do meu peito E o que é por mais que eu e mais além Se tudo agora vai começar, tudo aquilo que eu sonhei um dia Vou conseguir, vou mostrar, e um simples bloco de magia explodirá O seu mundo já seguro, é bem mais que eu sinto o jogo A luz que você segura tem poder de novo O seu mundo está nos olhos a brilhar, o seu mundo está no jogo A coragem sem limites tem poder de novo Seguindo seu caminho, onde este bom seja sempre o melhor O Digimon, não precisa estar sozinho O Digimon, você não está só Se prepare que eu vou te levar Digimon, grata e esperta Me dê a mão, tem que mais ser o mais Com um milhão, sucesso a gente faz Com um milhão, sucesso a gente faz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL